Só pra resumir, que o vídeo foi cortado, mas eu vou concluir esse vídeo aqui, não vou deixar ele pela metade. Então, eu falo e provo através das pessoas que treinam e tentam ter uma correlação de mídia e tudo mais, e ter todo o seu trabalho particular e sua vida de família, ver o quanto é difícil você associar tudo isso. É uma coisa que se torna quase um trabalho que é impossível, por isso que a organização, o foco, a determinação tem que ser plena, tem que ser all day. Por isso que a marca é all day e vamos all day até o fim, entendeu? Então, é isso, esse é o meu recado, mais um vídeo pra vocês, espero que vocês gostem, enfim, deixem seu like, seu dislike, seu comentário, porque eu tô aqui por vocês, né, independente de quem apareça e fale, né, porque sempre tem alguém pra ter algum raciocínio de crítica, né, com uma base, porra, com uma personalidade, com uma verdade, é legal de ouvir. Agora, não vem pra cá ficar falando merda, não, porque é chato, porque é chato, sabe o que é? Mas, ao mesmo tempo, eu agradeço, né, vocês que vêm pra cá só pra criticar ou só pra dar, pra falar merda, né, porque vocês fazem a mídia também, como fazem a mídia os outros que fazem isso com os vlogs. Tipo, porque quando sai um cara que odeia um vlog e vai lá ver o vídeo, ele ganha mais uma visualização. Quando você vai lá e comenta, por mais que mande um cara se fuder tomar no cu, ele ganha mais um comentário. E aí, sabe o que acontece? Entrou dinheirinho no bolso dele, entendeu? Então, é isso, o recado tá dado. Então, é Jolantina Parada, mais um dia, mais um ano, aqui no YouTube pra vocês, fechando esse vídeo. E, aguardem que tem mais coisa pela frente. E a luta não para. Tchau, deleguinho. Valeu.